Mas pra quem quer fazer o curso Suzuki como professor, o pré-requisito é... Não, não pra teacher training. Não, pra ser um professor da metodologia sujurta. É pra fazer um, dois, três, quatro. Tem que fazer o filosofia. Isso, esse é o pré-requisito pra qualquer instrumento. Então esse é o primeiro. Quem quer fazer o curso Suzuki, filosofia Suzuki é o primeiro. Isso. Aí depois tem que fazer o um, o dois, o três. Três na ordem. Um, dois, três na ordem. Depois do três já pode fazer cinco? Pode. Ah, entendi. Pode porque a técnica básica tá nesses três. É, é. E eu também, quando eu fiz o um, e muita gente já me falou isso depois. Eu fiz o um, explodiu a cabeça, nossa, mas que legal e tal. Quando eu fiz o dois, eu falei, ah não, mas era isso, o dois? Porque você fica com a expectativa lá em cima, porque o um... É muita coisa. Traz tudo diferente. O dois, ele tem, é um outro ponto, né? É um nível diferente de exigência pra essa peça. E você tá esperando que vai te ensinar mais um monte de incríveis, assim, não. É umas coisas que são importantes, sem dúvida. Mas não explode a cabeça tanto quanto... É, inclusive, o dois e o três, as peças não são tão difíceis. Não, é. As últimas eu acho que sim. As duas últimas, geralmente. Sim. Verdade. Né? As duas últimas do dois, por exemplo, eu acho mais difícil do que... O início do terceiro. O quadro, metade do volume, três. Mesmo o um. Não, ele sempre... As seis primeiras... Esperteza de colocar uma peça que é desafio. No primeiro tem o gavote de Goseck, que não tá no nível de aluno do primeiro volume. Isso, eles sofrem. Não é? Então, você não vai fazer... Mas daí quando eu entro no Judas Maccabino... Ah, é fácil. Exatamente. Não é bom. É desafio. Como é desafio pro aluno do quarto volume tocar o concerto de Bach. É. Mas na hora que consegue, é outro nível. Ele chega no outro nível. Primeiro que pulsação tem que estar muito firme pra poder tocar com outro violino. Primeiro que pulsação tem que estar muito firme.